Você quer começar a trabalhar online, ser dono do seu próprio negócio, trabalhando poucas horas por dia na sua casa ou em qualquer lugar que você esteja, precisando apenas de um notebook ou celular com conexão com a internet e ainda ter a liberdade financeira que você sempre quis? Então clica no primeiro link da descrição que eu vou estar te esperando para te mostrar tudo o que você precisa fazer para começar hoje mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E não perca mais nenhum vídeo, beleza? Bom pessoal, esse jogo que eu apresento aqui para vocês é um jogo bem leve, está pesando 300 MB, ele conta com modo offline e modo online, conta com um modo de mais de 70 carros, vários modos de jogo, vários carros para você estar comprando para turnar o visual do seu carro, tudo certinho, bem bacana o jogo aí, beleza? Vou trazer aqui uma gameplay para vocês, eu já trouxe aqui, já comprei esse carro aqui, e agora eu vou trazer aqui uma gameplay rápida para vocês, para vocês conferirem o visual do jogo e conferirem a jogabilidade, beleza? Bora conferir aqui, vou apertar aqui em jogar, tudo certo, vamos selecionar aqui o nosso cenário, o cenário que a gente ainda não jogou, bora conferir aqui, bora aqui mano, nesse aqui, 500 Corrida, esse aqui é o nosso prêmio, mano, a gente ganha 500 moedas para a gente estar juntando aí, para estar comprando um carro ainda melhor ou turnando o nosso, beleza? E olha só a qualidade gráfica desse jogo, como é top demais, pessoal, não é um jogo no qual você vai ter os botões para acelerar essas coisas, você vai ter aqui um comando, mano, para estar acelerando o carro de boa, beleza? E tem vários visuagens da câmera e a qualidade do jogo, mano, é muito incrível, a qualidade gráfica, então bora tocar aqui para continuar aqui a corrida, beleza? Tocamos aqui, beleza? E olha só, mano, a qualidade gráfica do jogo, está contando aqui os segundos, e a gente tem que acelerar, mano, até chegar no verde, vamos lá tentar, aqui eu acabei errando, mas a gente tem que deixar o velocímetro, quando chegar no verde ou no azul, a gente aperta, beleza? E por enquanto, mano, eu vou perder essa corrida aqui, mas eu vou tentar de novo, chegou no verde ou no azul, você dá, toca boa, beleza? Mas chegando no verde, mano, é perfeito aí, então, a gente acabou errando aqui a primeira, beleza? Acabamos perdendo aqui, mas vocês já puderam conferir que a qualidade do jogo é muito top, pessoal. E quem gosta do gênero aí, vai curtir bastante esse novo game, então bora lá jogar de novo, que eu estou afim de ganhar essa corrida, mano, bora lá. E olha só, a qualidade gráfica desse jogo é top demais, pessoal. Então bora passar aqui, tudo certinho, o cara está se preparando, temos aqui o modo nitro também, mano, e a gente tem que tocar quando chegar no verde, beleza? Então bora lá, já damos aquela aquecida de leve, olha só, para dar aquela arrancada básica, ó, saímos perfeitamente, ó, já estamos na frente, toca perfeita e assim, mano, que você vai acertando a jogar, ok? Tem que chegar no verde, mano, é tudo certinho, ó, chegou no verde, a gente top, beleza? Chegou no verde, ó, bem bacana. E aqui você pode estar soltando o nitro, ó, e pronto, ganhamos a corrida aqui, muito top, vale a pena você baixar esse jogo no seu celular, beleza? Qualidade gráfica bem interessante, o jogo tem modo online, modo offline, e você vai curtir demais esse game aí, mano. Vou deixar mais algumas coisas dele na descrição aí para vocês estarem conferindo, beleza? Algumas coisas aqui, acabamos ganhando um prêmio aqui, pessoal, bem bacana mesmo. Estou jogando aqui no modo offline, tem o modo multiplayer para você estar jogando, bem bacana, beleza? O jogo conta com uma qualidade gráfica em 3D, como vocês puderam conferir, e bem bacana mesmo. Algumas especificações do game vão estar na descrição, beleza? Para vocês estarem conferindo aí, o download para Android, para iOS, aí na descrição do vídeo, pessoal. Basicamente é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like se você gostou, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, e não perca mais nenhum vídeo, beleza? É isso aí, fiquem todos com Deus, até a próxima, e fui!